Caramba, ela falou assim, que de dois um, ou nós sai separado ou nós sai tranquilo Ô pai, mas eu conheço você, tranquilo não sai Mano, eu falei pra ela, se envolver Muricy não tem nem o que conversar Não acho que é isso não Eu também acho que não Eu falei, é corno, porque se é corno não tem como sair conversado, você é corno até no joguinho É No joguinho como assim, né Dante? No The Sims que eu jogo lá no meu AP? Aí é de fuder, aí é muito assim Caramba, Dante Se quiser parar o carro, passa a atropelir o cara na esquina ali, é então Pegar levar